Um homem foi preso e ele é suspeito de sequestrar duas crianças em Jaraguá do Sul. Essa história aqui é um horror. Imagine só, ele amarrou o menino com uma camisa. Levou o menino amarrado com uma camisa até uma bananeira. E aí ele pegou a menina e leva ela pra beira de um ribeirão. Quando ele chega na beirada ali desse ribeirão, ele tenta afogar essa menina. Olha que história de loucura. O Felipe Bambassi, ele tem pra gente essas informações que nós vamos acompanhar agora. Matheus, é uma história bastante estarrecedora. Veja só, a polícia militar colheu informações importantes para elucidar este caso. Duas crianças, um menino e uma menina, ambos de 10 anos, retornavam da escola quando foram abordados por motivo ainda desconhecido por um homem. Homem este bastante cruel, ele que pegou as crianças, levou elas até uma área de mata e começou uma verdadeira sessão de tortura psicológica. Relatos das vítimas comprovam a criminalidade, a brutalidade com que esse homem agiu. Ele prendeu o menino em uma árvore, amarrou ele com uma camiseta e levou a menina até a beira de um ribeirão, tentou afogá-la. Ela que só não morreu porque um morador da região flagrou toda a cena. Ele ficou cara a cara com o criminoso, que assustado, resolveu desistir do crime e fugiu. A polícia militar obteve a identidade dele, começou a fazer uma varredura por Jaraguá do Sul e acabou encontrando este homem perto da casa onde ele mora. Ele que foi preso, levado à delegacia e vai ter que responder por esse crime. Vale dizer, Furlan, que este homem tem diversas passagens criminais, entre elas, suspeita de homicídio, roubo e violência contra a mulher. Fica a cargo da polícia civil esclarecer o motivo deste crime. Por que este homem resolveu abordar duas crianças que voltavam de casa e também agiu de uma forma tão cruel? Afinal, ele prendeu um menino em uma árvore, tentou afogar a menina, as duas crianças de 10 anos. O porquê que ele agiu desta forma? É claro que a polícia vai fazer um trabalho investigativo, vai tentar descobrir tudo isso, elucidar esta história e, tendo todo o resultado disso tudo, do trabalho investigativo da polícia, a gente traz a informação na tribuna do povo. Matheus, volto com você. Obrigado, Bambás. Sujeito preso é o que interessa, a população se sente mais segura diante deste tipo de situação. Agora, vou te falar a verdade, sujeito é desequilibrado, louco da cabeça. Obrigado. Obrigado.